Sabe aqueles games que a gente joga e dá a impressão de que tá faltando alguma coisa? Então, eu vou falar exatamente sobre alguns deles aqui. Bora ver! Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Broth. Hoje eu vou falar com vocês aqui sobre alguns games que até são bons, mas que se tivessem ali mecânicas stealth, seriam muito melhores, ok? Vamos dar uma olhada nisso. Mas antes, convido você a deixar o like aqui, compartilhar o vídeo aí nos seus grupos e não se esquece também de se inscrever, caso seja novo por aqui, beleza? Não esquece também de me seguir lá no Instagram. Tem bastante conteúdo de games de tiro tático por lá também. Outros tipos de conteúdo, mas sobre o mesmo tema, beleza? Então, senhores, existem aí vários tipos de games realmente muito bons, com histórias boas, envolventes, bons personagens e tal. Mas a gameplay acaba meio que ficando repetitiva, exatamente porque esses games focam na ação desenfreada, no combate aberto, franco, na correria, enfim. O stealth serve exatamente para poder adicionar uma nova camada de combate, dar novas opções de abordagem ali e acaba diversificando essa ação toda, que depois de um tempo acaba meio que ficando cansativa. Vocês sabem como é que funciona, né? Vamos conferir então aqui alguns games que ficariam perfeitos se tivessem adicionadas aí mecânicas stealth, ok? Como vocês sabem, eu sou um grande fã da franquia The Division, eu tenho mais de 300 horas no primeiro game, então mais de 800 no segundo, joguei bastante ambos. Mas tem uma coisa que realmente me irrita profundamente nesse game, que é a estrutura dos combates, certo? Basicamente, em todos os combates em The Division, tanto no 1 como no 2, o 2 tem até um pouco mais de estratégia, mas é basicamente o seguinte. Você chega no local, pega um cover e atira como se não houvesse amanhã, né? Você atira até não restar mais nenhum inimigo vivo. Eu confesso que durante algum tempo essa mecânica, mesmo que bem repetitiva, ela é bem divertida, né? Mas realmente chega um momento que enche o saco. Mesmo que o cara adore o game, chega um momento que começa a ficar bem cansativo mesmo. Eu sei que The Division é um RPG, né? Mas ainda sim, teria sim como adicionar mecânicas stealth, né? Existem vários outros RPGs que tem mecânicas stealth, como o próprio Assassin's Creed. Pra dar um exemplo melhor aqui, imagina se fosse possível a gente dar hitkill em tiros na cabeça, em inimigos ali que tivessem pelo menos o mesmo nível que a gente, né? Isso já seria muito interessante, ia deixar o game muito mais estratégico e menos repetitivo. Esse aqui é um caso bem semelhante ao caso do The Division, Spec Ops The Line é um game muito bom, né? Com roteiro muito envolvente, mas que cai aí na armadilha do combate frenético, né? Assim como vários outros que vocês vão ver por aqui. É sempre a mesma coisa, chega no local, procura um cover e atira sem parar, até todos os inimigos caírem. Inclusive, é completamente sem lógica se a gente levar em consideração que uma equipe de operações especiais deveria focar exatamente na estratégia furtiva, né? Não faz muito sentido os caras saírem trocando tiro pra todo lado e tal sem muita estratégia. Se tivesse stealth, seria um game perfeito. Just Cause não é um game sério como The Division ou como Spec Ops. E meio que o lance do game é mesmo sair tocando terror, explodindo tudo pra todo lado e tal. Eu entendo a proposta, certo? Mas pensa aqui comigo, como esse game ficaria ainda mais zoeiro e criativo se a gente pudesse zoar os inimigos ali usando mecânicas stealth, né? Como acontece em Metal Gear 5, por exemplo. Você pode brincar ali à vontade com a IA sem os caras nem perceberem, né? Quem já viu as gameplays do Stealth Gamer BR sabe bem do que é que eu tô falando. Porque o cara zoa muito com a IA do game, né? Acaba fazendo vários vídeos bem criativos. Isso se encaixaria perfeitamente em todo esse caos do Just Cause, né? Só lembrando aqui, pessoal, que eu não tô dizendo aqui que eu queria que esses games aqui que eu citei, outros que eu vou citar aqui na sequência, eu não queria que esses games virassem games stealth. Não é isso. A sugestão aqui é exatamente que esses games, eles continuem como já são. Eles já são muito bons do jeito que são, certo? Eles continuem como já são, porém com a adição de mecânicas furtivas, só pra diversificar a gameplay. E aí quem quisesse jogar de uma forma um pouco mais furtiva, ou até mesmo misturar as coisas, poderia fazer, entendeu? Muitas vezes as pessoas pensam, ah, ele tá falando de Stealth em tal jogo, em tal jogo ele quer que vire Stealth. Não, eu não quero que vire Stealth. Eu só gostaria que fosse adicionada essa mecânica, só isso. Eu confesso que eu não dava muita coisa por esse game aqui quando ele foi lançado, mas a verdade é que esse game é muito bom, cara. Eu me surpreendi bastante. E aqui o problema não é nem a zoeira, como em Just Cause, e nem a repetição nos combates, como em The Division. Na verdade, o combate em Mad Max é até bom. O combate corpo a corpo funciona muito bem. O combate nos veículos também funciona muito bem. Mas poderia ser adicionada essa camada do Stealth como uma opção, principalmente ali na hora de invadir postos avançados. Com certeza o game seria bem mais interessante. Poderiam usar um Stealth mais agressivo, com armas brancas, mais variações de combos, abater inimigos simultaneamente. Enfim, as possibilidades são enormes. Bastava querer colocar, na verdade. Eu acho que dessa lista aqui, o game que eu mais lamento por não ter Stealth é justamente o Control. Porque é o game com a gameplay mais diversificada e criativa dessa lista, né? Ele é bem maneiro, é bem interessante sair atirando nos inimigos, arremessando objetos em outros e tal. Dá uma dinâmica bem interessante. Agora, imagina se a gente tivesse a opção de fazer isso de forma furtiva também. Seria uma outra camada. A gente podia até mesclar entre todos os modos aí. Podia flanquear alguns inimigos aqui, outros ali. Ir de forma furtiva para um lado e entrar na trocação em outro momento. Sair transitando entre os ambientes, usando o próprio cenário para poder eliminar os inimigos. Chamava a atenção de um, tacava uma coisa no outro. Enfim, ficaria muito interessante. Mas, mais uma vez, os caras preferem focar na ação desenfreada. Esquecem da técnica, né? Da estratégia que o Stealth traz muito. E aí acaba perdendo bastante, deixando o game bastante repetitivo. Eu quero saber a opinião de vocês aqui sobre esse tema. Esse tema foi uma sugestão do Cabo Macedo, ok? Então, salve para o guerreiro aí. Só lembrando que você também pode mandar a sua sugestão lá no direct do Instagram, ok? Manda lá, porque com certeza eu leio todas. E as melhores sugestões, com certeza, que vão virar vídeo aqui. Se quiserem ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso, então torne-se membro. Aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo. E ainda vai ganhar vários benefícios por aqui, beleza? Então, clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte da nossa tropa, beleza? Valeu, falou! Forte abraço e até a próxima! Tchau!